Hoje eu coloco a sua masculinidade pra jogo, campeão. Hoje eu quero ver se você é seguro, realmente, de que você é um cara resolvido. Se você não for também, tá tudo certo, tá bom? Mas hoje eu quero... Não é, Will Jardim? Com certeza, cara. Com certeza. A questão é qual que é o problema você achar um homem belo? Exato. Que te torna mais ou menos homem, né? Exatamente. Então, ó, aqui na tela está o cara que é considerado o modelo fitness. Modelo fitness não, né? O maromba mais bonito do mundo. Mike Thurston, tá bom? Aí tu vai me dizer no comentário se você concorda comigo ou não. Você fala assim, Rubão, na moral, eu acho o Tenente Breno mais gato. Eu acho o Zan Canelli mais gato. Aí é com você. Eu achei o Mike bonitola. Eu achei o Mike, ó, falar pra você que realmente, olha, Mike, tá você... Vamos dar play pra galera ver. É, vamos ver se além de bonitão, o cara treina bem também, né? Treina bem, empreendedor é rico, tá ligado? Você, mulher, que tá vendo esse vídeo aqui, isso aqui foi feito pra você, tá bom? Ah, vai tomar no cu, vai se... Aproveite. Ô, Mito, dá uma licencinha aqui porque a gente tá falando de coisa bonita e você é lindo, cara, mas a gente precisa meio que gravar. Ô, Rubão, Rubão, já vou até embora. Olha essa foto. Não. Mulheres, o vídeo de hoje é pra vocês, tá bom? E vocês homens que também curtem, tá? Ó, mano, é foda. Essa foto tá meio estranha. É. Tá meio estranha, mas puta, olha o shape do cara, velho. Pele do cara, né, mano? Você vê que o cara é bonito pela pele, né? Não é... Não é aquelas pipoca pelo corpo todo. Sim, tá, uma toeja, né? Rubão, é aquele tipo de cara. O cara usa texto, tem cabelo pra cacete, não tem uma espinha no corpo, entendeu? Parece que a testosterona deixa a pele dele mais macia ainda. Quer dizer, é os caras que nasceram pra gozar da boniteza, entende? Sim. E ainda por cima, o cara é inteligente, bomba na internet e é rico. E é rico. O mundo é justo, lógico que é. É, é o... Claro que é. É isso que eu falo, você vai descobrindo que você é bom, cara. Percorra isso durante sua vida. Tipo, o Mike descobriu que ele é bonitola. Que ele sabe ganhar dinheiro, que ele é inteligente, que ele é... Olha que interessante, cara. Ele tá fazendo uma variação ali que só é possível ser feita no Smith Machine. E que é, e é sim, muito efetiva, tá bom? Porque uma vez que você tem o eixo estabilizado, o deslocamento da barra, não tem problema nenhum você fazer um supino unilateral como o que ele tá fazendo. Aliás, esse movimento que ele tá fazendo vai destruir com o tríceps dele também. Então eu colocaria, por exemplo, se você vai treinar peito e tríceps, eu colocaria naquele momento em que acaba o treino de peito e você vai começar o treino de tríceps. Você pode fazer essa variação porque você vai ter uma ação no peitoral, mas também já vai ter uma ação muito aumentada no seu tríceps, tá bom? Faz e me conta depois. Eu mesmo vou testar isso aí porque eu gostei. Gostei da variação do cara. E aí tá lá uma... Olha aí, cara. O cara tem... Realmente, você falou uma coisa que é verdade, né, mano? Tipo, tem cara que usa esteroide e, mano, já vem colateral. O cara já tem uma carinha de, sabe, camundongo. Aí o cara toma uns bagulhos e fica mais feio, viriliza, né? Não é verdade? É, mas o cara é... O cara realmente tem que falar. O cara é... O cara é bem feito, né? Bem feito? O cara é bem feito, cara. Olha que variação já. Ai, meu Deus. Ó, aromatizamos aqui um pouco, hein, Will? Ah, total. A testa tá alta, mas não tem como segurar. É verdade. Ô, Rubão, e esse movimento aí, tem algum fundamento ele começar ali usando? Tem. É bem inteligente também. Quando você tá fazendo um movimento de elevação lateral com o peso tradicional, você, pra tensionar, pra segurar o dumbbell, você utiliza muito do seu antebraço, né? E essa pressão que você coloca aqui no antebraço, ó, acaba fazendo com que você descentralize a força dos seus deltoides. E não tem nada de errado nisso, tá? Pode continuar fazendo elevação lateral. Quando você quer isolar ao máximo a musculatura, você pode colocar essa bandagem, né? Essa polia, essa, sei lá, essa caneleira, munhequeira, chame como quiser, e anular essa ação do antebraço ali, que você vai ter um movimento mais específico pra deltoide ainda. Aí, uma remadinha, um DI Roll, uma High Roll. Muito comum em academias que tem essas máquinas da Hammer, né? Voadorzinho inverso pra pegar posterior de ombro, trapézio, miolo das costas. Assim, cara, tem muito cara bonito, né, mano, na internet. Eu mesmo falei aqui, no Brasil tem vários caras, boa pinta e tal. Esse cara, eu acho que ele ganha por não exagerar, sabe? O conjunto da obra, né? É, é. Ele realmente é diferentão. Olha aí, velho. Olha lá. Olha o jeito que ele olha. Eu parei o vídeo por parar, sabe? Vai você tirar uma foto na academia, né? Você pode estar assim, no pump, cheio de veia, você vai lá e faz uma foto. Você vê uma coisa na hora da foto. Na hora que você vê a foto, você fala, não é possível. Murilo, então faça um favor. Você vai na internet, você, Murilo, vai em algum vídeo meu e do Will, aliás, dos dois, e para o frame num exercício qualquer que eu e ele estejamos executando. E coloca do lado agora pra gente ver quão belo Coach Rubens e Will Jardim são frente ao nosso amigo Mike Thurston. E aí você dá uma nota aí embaixo, quem ficou mais gato nessa foto aí. Mas, Will, ele podia ser mais bonito, cara. Ah, não é possível. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, como? Ele podia. Sabe como que ele seria mais bonito? Não tem ideia. Se ele tivesse vestido as roupas da Insider, cara... Aí é sacanagem. Porque a Insider, você sabe muito bem, né, o Jardim? Ela valoriza o shape do cara. Ela desenha o shape do cara de um jeito que não deixa, assim, o cara desconfortável. Não é aquela roupa que deixa o cara desconfortável, nem pelo contrário, cara. Você veste Insider e parece que você não tá vestindo nada. A bermuda tem um design super bacana, não é muito aberto. Ela desenha sua coxa bonitinha. Ela tem elástico pra suportar os exercícios que você vai fazer de perna. Ou se você vai sair pra dar um rolê. Ela tem um corte perfeito pra combinar com uma camisa social que você quiser. E o mais legal, cara, os tecidos da Insider têm alta tecnologia. Não seguram a temperatura corporal. Não seguram o suor. Elas desamassam do seu corpo e são altamente sustentáveis. Muito menos água é usado pra produzir uma camisa da Insider se comparado a uma camisa tradicional. E o mais legal, não vai dar aquele cheiro de jaula debaixo do seu braço. Como toda camisa que você compra assim, tipo de tecidinho molinho, é usar duas vezes, meu irmão. Você tá ligado o que acontece na sua vaqueira, né? Vai ficar com aquele cheiro de chapa de hamburguer que você não vai conseguir colocar mais. Você vai falar, puta merda, o que eu fiz? Eu não sou mal cheiroso assim. Então, eu acho que o Mike Thurston seria mais bonito se ele vestisse Insider. Vou até mandar pra ele. E pra ele garantir um desconto, eu vou mandar pra ele também o meu cupom, que é o COACH12. Que daí o cara pode comprar. Ele é britânico, não é, Will? Sim, e deve estar passando dificuldade financeira também, seu cupom vai dar um belo desconto aí pra falar, pô, obrigado, COACH. Exato. E o que é mais legal? Eles vão mandar lá no Reino Unido pra ele, porque a Insider é Worldwide. Ela é entregue de qualquer lugar do mundo, meu irmão. O link tá aí na descrição, tá bom? Pode seguir, William. Pode seguir com a sessão progesterona e estrógeno que a gente tá fazendo hoje aqui. E eu tô realmente impressionado com a pele dele que você falou, mano. Porque o cara tem um volume considerável já e realmente a pele dele não tá detonada. É, o cara tem uma pele dourada, né? Enfim, é... Porra, tá ficando estranho já, viu, William? Ah, é foda, cara. Segura, segura, segura um pouco. Ah, você vai vir falar assim, COACH, não é perigoso ele treinar perna descalço? Olha, eu não recomendo que um indivíduo comum treine pernas em equipamentos como esse de meia, tá bom? Então, talvez descalço. Mas ele deve saber o que ele tá fazendo, ele deve ter a segurança dele ali. Agora, num agachamento, num leg press, que é um pouco mais estático, cara, dependendo do tênis que você tiver, é melhor que você faça descalço. Isso porque a maioria dos tênis, provavelmente os tênis de corrida, eles têm um sistema de amortecimento que deixa o tênis muito molinho, tá? E isso não é o ideal pra você treinar perna pesado. Porque essa instabilidade pode causar uma lesão no seu quadril, no seu joelho, causar dores crônicas, tá? Com o passar do tempo. Então, considere ou treinar com um tecido de sola reta, né? Aquele belo all-starzão, sabe? Sabe aquele tênis tipo de skatista, Will? Sola retinha? Ou um tênis de basquete? Se não, vai descalço, mano. Ó, o cara do lado dele, ele sou eu com cabelo, ó. O cara tá pensando, pô, achei que eu tava abafando na academia aqui, e chegou esse cara bem apessoado do meu lado. Mano, é... Olha aí, mano. O cara fazendo supino com 60 e lá vai burduado de cada lado. Olha, é forte pro tamanho dele, né, meu? É... Mano, eu tô até agora lembrando que você falou que ele tem a pele dourada, Willian. É, cara, eu não sei como, cara. Parece aqueles dreamtum, cara. Parece... Sei lá, velho. É o cara montado, tipo, diferente, né? A gente não tá acostumado com isso, né? A gente não vê pessoas assim... Porra, essa foto tá zoada. Essa foto tá zoada, o Murilão. Murilão, substitui o rosto do Mike aí, põe o Will, por favor. Sim, vai ficar igual. Obrigado. Põe o Will aí. Olha aí. Cara, põe eu agora. Põe você agora. Pessoal, se você gostou do react, compartilha esse vídeo aqui. Já sabe, se inscreve no canal pra você ajudar a gente. E confere lá na loja da Insider que tá aqui na descrição. Porque esse cupom COACH12 te dá desconto. E você pode adquirir essas roupas incríveis da Insider com preço promocional, tá bom? Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.